Música Nunca vou derrotar essa coisa sem armas Todas as minhas armas estão em cima da plataforma E não tenho como sair dessa arena Talvez possa usar a força dele contra ele mesmo Aquele pilar vai cair Mais um pouco E aquele pilar vai cair Estou indo só funcionando Música 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 Silêncio! Somos, matem-na! Matem-na! Não sei deixar pra elas, me mate você mesmo! Silêncio! 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 Traidor! Então você veio, de verdade, e arriscou sua vida? É claro que sim. Se morresse a montanha sagrada dos Nora não revelaria seus segredos. Pena que perdeu o seu tempo, então. Elis destruiu o meu foco. E o registro alfa com ele. De modo algum. O tempo todo que passei monitorando seu foco duplicava todos os arquivos que analisou. Instalar os dados em um novo foco foi muito fácil. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito mesmo, filha. Você realmente se esforça pra eu não gostar de você, Sainz. Mas acho que preciso disso. Deve ir ao lugar onde nasceu. Talvez descubra o porquê. É, conhecer a máquina que me trouxe a esse mundo. Segundo você. Vou embora. Espera. Sim? Como achou minha localização se eu não tava com um foco? Sério, Eloy. Não precisa ser um gênio pra supor que Hillis jogaria você na arena solar ao meio-dia. Esgotei dois galopes pra chegar a tempo, mas cheguei. Agora siga seu caminho. Desde quando você converte máquinas? Desde que você descobriu a técnica, tive que destruir um corruptor para obter as peças necessárias. Mas o seu exemplo me mostrou como fazer isso. Mas é um benefício de monitorar suas atividades por meio do foco. Na verdade, a lógica básica da técnica não é lá muito diferente dos ritos praticados pelos Banuque Xamãs. Mas é óbvio, bem mais avançada. Legal. Não entendi que, eu acho. Elis reconheceu você lá na arena solar. Você me disse que ajudou o Eclipse. Não disse que conhecia o homem que matou o meu... Que quase me matou. Agora você sabe. Esse homem é uma grande ameaça. Então vamos fazer de tudo para garantir que ele há desfacasse. Certo. Eu já vou indo. Para ficar ainda pior, Elis mandou uma tropa do Eclipse para atacar a Terra Sagrada dos Nora. A tribo já está fraca. Não terão a menor chance. Você deveria vir comigo. De jeito nenhum. Tenho preparações a fazer longe daqui. Que tipo de... Por que eu ainda pergunto? Não vai me dizer? Quando chegar a hora, entro em contato. Depois entro em contato. Enquanto isso, Se retornar ao território dos Carja da Sombra, Trouxe a armadura para disfarçá-la. Você pensa em tudo, não é? Alguém tem que pensar. Meloy. Quando estava recuperando o registro Alpha no abrigo do Zero Dawn, Fui cruel sem razão. Para o seu bem. Tomara que tenha alguém esperando por você lá dentro da montanha. Não uma coisa. Alguém. Eu! Eu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.